A CIDADE NO BRASIL Ele está ali E quem é a garota que está com ela? É a amiga dela de infância Ah, é? Será que ela quer ser minha amiga? Tudo bem? Boa noite O motorista que trouxe a gente Tentou pegar um atalho Só que o atalho que ele pegou Não foi muito bom Aí a gente acabou se atrasando Então eu peço desculpa Não tem problema A cerimônia ainda não começou Você está aqui É o que importa Não fomos apresentados Como vai? Eu sou o Moisés Eu sou a Zenente Muito prazer Igualmente Quero desejar uma boa noite aos convidados Nessa linda noite Estamos reunidos aqui para a grande entrega de prêmios Bem-vindos à quinta cerimônia de premiação O Website Digital E agora vamos abrir as premiações Com a entrega do primeiro prêmio Para o melhor projeto digital De responsabilidade social Eu peço uma salva de palmas Para recebermos os ganhadores do prêmio Que são da Millennium Soft Estela Ertem e Omar Corpani Uma salva de palmas Para os femininos Esse projeto fez uma centena de casais Sorrirem com o sorteio da campanha de casamento Recebam agora esse prêmio tão importante Parabéns, dona Estela Muito obrigada Senhor Omar, parabéns Muito obrigado Agradeço Muito parabéns Fiquem à vontade para fazer o discurso É claro Estela Fica calma Você consegue Vai lá Boa noite a todos Eu sempre trabalhei muito Para conquistar os meus sonhos Eu cresci num bairro bem pequeno da cidade E sempre tive que lutar muito Por isso eu sei que a vida Não é nenhum conto de fadas A vida real tem desafios Principalmente para casais jovens Que querem se casar E graças ao projeto desenvolvido Nós podemos dar a eles Um bom empurrão Para que realizem os sonhos deles Cada um escreve o final Do seu conto de fadas Eu espero Sinceramente Que todo mundo Escreva um final feliz Muito obrigada Boa noite Estou muito orgulhosa de você Zeneide 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 Quem mandou você aí Ninguém mandou Eu fui porque quis Eu posso para lá É melhor né A vista é melhor daqui Ah claro A sua amiga ganhou um prêmio Olha o meu nome nele Oi Será que eu posso tirar umas fotos Para colocar no site? Claro Eu vou para lá Ah não vai não Não vou É Pode tirar a foto Mas a minha amiga vai estar também Porque ela sabe tudo de mim E da minha vida Então ela tem o direito De aparecer na foto Vai Pode tirar Mas eu tenho que tirar a foto Só dos ganhadores dos prêmios Será que sua amiga Podia esperar um pouquinho? Estela Ah é verdade Eu não ganhei prêmio Eu não saio na foto Tá Eu vou esperar ali Tá bem Poderiam ficar mais perto? Tá bem Claro Um pouquinho mais perto Por favor Eu já estou bem perto O senhor não acha? Claro Eu sou apaixonada por esse filme Tem uma cena aqui Licença amiga Sabe aquela cena da lança Eu adoro a polva Eu também gosto muito Achei que só eu tivesse gostado Não imagina Eu gosto Ai que bom Você gosta também Senhora Estela Parabéns O prêmio foi muito merecido Muito obrigada Sem dúvida A sua elegância nas fotos Realmente não poderia ficar sem o prêmio Parabéns Muito obrigada Vocês são muito gentis Nós queremos realizar o projeto Juntos com seu novo aplicativo Mas não podemos fazer sem a senhora E é claro Se o senhor Omar também aceitar Gostaríamos que fosse a líder do nosso projeto Mas é que agora eu Não tem problema nenhum Pelo contrário Vai ser ótimo Eu já sei Podem ir na nossa empresa E fazemos uma reunião Para combinarmos os detalhes O que acha Estela? Está bem Por que não? Perfeito Então faremos uma visita em breve Mais uma vez Parabéns Obrigada Com licença Ai Eu não acredito Amiga Que demais Para Não grita Zeneide Que horror Por que fez isso Omar? Fez uma promessa Que sabe que eu não vou poder cumprir Quem disse Que não vai poder? Olha É a senhorita Carla Carla? Estela Omar Se não fosse o Moisés a me convencer O que é o Moisés? O que é o Moisés? Oi Está bem Mas ela está vindo Olá Olá Eu saí mais cedo e resolvi ver vocês Estela Querida Parabéns É um prazer te ver aqui Eu achei que o Moisés não ia conseguir te convencer a vir Para ser sincera Nossa Muito obrigada Carla Se não fosse o Moisés a me convencer Eu com certeza Não estaria aqui agora É Olha Eu fiquei triste Que você pediu demissão A gente gostava de trabalhar com você Eu achei que gostasse também Eu não quero me intrometer Mas por que resolveu largar o emprego? Na verdade Foi uma questão pessoal Mas não tem nada a ver Com a nossa relação profissional Eu também gostava De trabalhar com vocês Obrigada Eu espero que consiga resolver logo o seu problema E volte a trabalhar com a gente As portas vão estar sempre abertas para você Né, Omar? Claro que sim Muito obrigada Obrigada mesmo Ah Omar Quem é aquela moça com o Moisés? Eu conheço ela de algum lugar Eu não sei quem é Acho que deve ser alguém da equipe de organização de evento Vem cá Vamos pegar uma bebida O que você acha? Vamos lá Vamos Eu não sei o que você acha 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 que